Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Mano, vamos aproveitar essa corrida online aqui para trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives. Se você quiser correr com a gente a partir das 8 horas, 8 e 15 da noite, todos os dias, a gente chama a galera para o nosso combo e a gente faz corridas online aqui no Forza Horizon e no Forza Motorsport também. E se você é novo no canal, na descrição do vídeo tem lista de dicas do Forza Motorsport e Forza Horizon, então aproveita e se inscreva para você não perder as atualizações que eu trago aqui para você, beleza? Vamos começar falando sobre o novo update, o update atual que trouxe muitos carros modernos para a gente, principalmente carros FWD. Para quem não sabe, carro FWD, tração dianteira, AWD, tração NAS4, RWD, tração traseira, beleza? E desde o Forza Horizon 2, os carros FWD são difíceis de controlar. São poucos os carros aqui FWD no Forza Horizon que são Easy Drive. Eu, sinceramente, prefiro um carro tração traseira do que um carro tração dianteira aqui no Forza Horizon. Eu acredito que é um problema que já deveria ser discutido no hub de sugestão lá do Forza Horizon, do Forza Motorsport também, mas eu, sinceramente, não entendo por que a comunidade não discute esse assunto. Tomara que isso seja resolvido no próximo Forza Horizon, que eu acredito que vai ser lançado lá em 2026. A gente já fez o primeiro evento sazonal de verão, que já está aí no canal, que a gente pegou o Ford Focus 2022, que eu levei um balde de água fria, achei que era um modelo RS, que é tração nas quatro rodas, e o que chegou para a gente é um tração dianteira. E para quem não sabe, os carros tração dianteira aqui no Forza Horizon tem uma sobrecarga muito grande de potência na roda dianteira. E isso faz com que eles saiam de frente muito fácil, na frenagem não é tão interessante, e na saída de curva, se você não tem paciência, o carro vai deslizar muito. Já o Hyundai i30 até que é melhorzinho, tá? Ele é um carrinho interessante, o i30N, se você fizer uma boa configuração aí, FWD, tração dianteira. Se a gente optar por colocar esses carros tração dianteira com tração nas quatro rodas, ele não vai ser tão competitivo no modo online, mas vai ser um bom carro no modo campanha, tá? Então você pode tentar. E até corrida de rali também, se você colocar um pneu off-road. Eu, sinceramente, prefiro um carro tração traseira do que os modelos FWD, tração dianteira aqui no Forza Horizon. Se você gosta, comenta aí, mas eu não vejo muitos jogadores correndo com esses carros no modo online. Eu vejo mais no modo rivais, onde não tem ninguém ali para competir com você, né? Porque é muito difícil você estar correndo no modo online com o modelo FWD e o pessoal dando um toquezinho em você, velho. Qualquer desequilíbrio com esses carros aqui já era. Você tem que ter muita paciência na aceleração e ninguém pode te atrapalhar. Então é muito difícil você ver o pessoal levando esses modelos para as corridas online. Lembrando que ainda dá tempo para você pegar o i30, tá? No evento de outono, a gente vai ter o Toyota Camry 2023, que é outro modelo que eu acredito que é um FWD. Ele não é AWD nem RWD. Então vai ser um carro que talvez não vai ser muito competitivo, tá? Mas é um carro muito bonito, eu acho bacana esses carros virem para o jogo. Porém, a gente sabe que não vai ser tão interessante para a corrida online, né? Mas para a moto campanha pode ser interessante sim. A gente vai ter o Lexus LC500, que é um carro muito bom, tem uma aderência boa. O problema dele é que como ele é um carro de luxo e não é pensado para competição, ele vai ser um carro pesado. No evento de inverno, a gente vai ter o Ford Fiesta, que também é um modelo ST, tração dianteira. Então não espere muito desse carro, porque ele é um FWD e ele é bem compacto, né? Entre eixo curto. Então vai ser um carrinho mega arisco. Já a gente vai ter também o Renault Clio 2016, que eu vi alguns jogadores andando com ele. É um FWD até que de boa para controlar. E no evento de primavera, a gente vai ter o SRT Durango 2021, que eu acredito que ele é um AWD, tá? Ele é um tração nas quatro rodas, porque ele é um SUV bem potente. Esse carro eu tenho minhas dúvidas, provavelmente ele pode ser um carro bom sim. Comenta aí se ele é AWD ou não. E a gente vai poder pegar a BMW M3 2021 também, que eu acredito que deve ser um bom carro purista. O carro purista é um carro meio que original, não tem aerofólio, nem para-choque de força. Motor original, pneuzinho ali de rally para dar uma aderência e ele anda até bem. A AWD, ele deve ficar muito pesado ou então o nível dele sobe demais. A gente vai poder pegar também a BMW M2 2023, que para mim é uma decepção aqui no jogo. Pouca aderência e pouca potência. Na classe S2 não vai ter aderência, mesmo se você colocar aerofólio e para-choque de força. Eu não vejo o pessoal correndo no modo online com esse tipo de carro e eu corro muito com eles. E o carro elétrico é um lixo, né? Só tem reta, não tem manobra, não dá para colocar na classe A. Carro elétrico que só tem apenas uma marcha e esquece. Ou o carro tem muita arrancada e não tem velocidade final, ou tem velocidade final e a arrancada parece uma tartaruga. Essa semana eu vou tentar abrir um tópico lá no fórum oficial do Forza, falando sobre esses carros FWD e a dificuldade que é de controlar esses modelos. Eu não sei por que ninguém abriu esse tópico no fórum e não sei por que os desenvolvedores simplesmente não aumentam o nível de aderência desses carros. Para resolver o problema desses carros FWD é só manter eles na classe baixa e colocar uma aderência de classe S1 com pneu original, mano. O segredo é esse. Esses carros tem que ter um nível de aderência muito alto porque é muita potência na roda dianteira. E se caso alguém queira colocar ele na classe S1 com muita aderência e fazer eles apelão, é só limitar a quantidade de potência, mano. É uma coisa muito simples. Mas eu acredito que alguém tem que ir lá no fórum e colocar essa ideia e ver se os desenvolvedores conseguem ver. Manos, vamos aproveitar essa última corrida para trocar uma ideia sobre alguns rumores aí que a gente está tendo do Forza Horizon 5 no Playstation, que eu acho mega difícil, tá? Essa semana a gente vai ter a Gamescom, que vai começar na quarta-feira, dia 21. Então a gente não tem uma data certa para os desenvolvedores do Forza Horizon anunciar o novo modo de jogo, que vai chegar no mês que vem, no próximo update do Forza Horizon 5. Alguns dos nossos amigos que aparecem na nossa live tinham comentado que ia ser um novo modo de esconde-esconde no Forza Horizon 5. Eu estou torcendo para que meus amigos estejam errados, porque eu sinceramente não ia gostar desse modo, velho. Comenta aí se você gostaria ou não. Como os desenvolvedores querem apresentar um novo modo de jogo, eu tenho certeza que não faz sentido ser uma expansão, porque tem que ser para todos testar. E como é algo inédito, não espere uma ranqueada, tá? Comenta aí o que você acha que pode ser. Eu acredito que é algo que seja interligado com Event Lab. Se realmente for algo inédito, não tem nada a ver com o eliminador que já tem no jogo. Então tem que ser algo 100% novo. A gente tem um boato também que na Gamescom vai ser anunciado o Forza Horizon 5 para o Playstation, que eu acho que é algo meio que muito, muito difícil. Eu não tenho o Playstation mais, mas comenta aí. No Playstation tem um aplicativo da Xbox, porque teria que ter um aplicativo da Xbox para a galera jogar junto, a galera do Playstation, Xbox e PC. Então teria que ser multiplataforma. A Microsoft não vai simplesmente outama aqui o jogo e vende e fica com dinheiro, tá? Tem que ter o controle da Xbox também. A galera tava falando do Starfield e do Horizon 5 para o PC. Eu nem conheço o Starfield, deve ser muito bom. Mas o próprio insider que falou que dois jogos grandes iriam para o Playstation, ele disse que não é o Starfield e disse que o Forza Horizon 5 também não seria o jogo dos rumores. Ou seja, o próprio cara que falou esse vazamento aí de dois jogos grandes para o Playstation, tá falando que o Forza Horizon 5 não seria um dos jogos desse rumor. Se você parar para pensar, a gente tem até aquela polêmica do Xbox, da página oficial do México, onde vários jogadores solicitaram que o Forza Horizon fosse para o Playstation 5. Essa informação é recente. E a própria página da Xbox do México, faz sentido porque o Forza Horizon tá no México e a galera foi lá do Playstation pedir. A própria página falou que é muito mais fácil vocês comparem um Xbox. Aí, depois de um tempo, eles tiveram que deletar essa informação porque ela gerou bastante polêmica, né? Foi meio que pesado. Se você lembra dessa polêmica, comenta aí. Até um tempo atrás, a gente também teve uma entrevista, não sei se foi com o Phil Spencer. Comenta aí, por favor, se você sabe. O pessoal comentou ontem que seria improvável liberar o Forza Horizon para o Playstation. Então, baseado nessas informações, eu acredito que o Horizon não vai para o Playstation. Mas comenta aí o que você acha. E aproveita e dá uma olhada na lista de dicas na descrição do vídeo. E até a próxima. E até a próxima.